Eu de braços abertos E mais vou à procura Dessa ternura que dá o amor Direi adeus ao vento Que livremente vai por aí E no meu pensamento Esquecer o tempo que já perdi De braços abertos Eu fico a esperar O que a vida tem para me entregar Eu quero nos meus braços A primavera de um campo em flor E mais vou à procura Dessa ternura que dá o amor Direi adeus ao vento Que livremente vai por aí E no meu pensamento Esquecer o tempo que já perdi De braços abertos Eu fico a esperar O que a vida tem para me entregar Para me entregar Para me entregar E no meu pensamento Esquecer o tempo que já perdi E no meu pensamento Esquecer o tempo que já perdi